Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital do Banco BMG, meu BMG digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal pedindo para que eu falasse dessa nova conta digital, meu BMG digital. É uma nova conta corrente e eu vou explicar para vocês que tipo de conta que é essa, para que vocês entendam antes que muitos comecem a preencher cadastro, sem entender que tipo de conta é. A princípio, na tela, como vocês estão acompanhando na tela do vídeo, vocês estão vendo aí essa imagem, meu BMG, construa o banco que você precisa, né? Então, essa é a cara da plataforma no site, tá? E aí vocês estão vendo, baixe o app pela Google Play e pela app Store, tá ok? Essa conta digital, Leandro, serve para quê? E que tipo de conta que é essa? Então, vocês podem ver que essa conta, ela é uma conta corrente, tá? Uma conta corrente, você vai abrir pelo aplicativo celular digital, tá? Depois que você tem a conta aprovada, você tem acesso pelo site e pelo app também, tá ok? Se você tiver sido aprovado, você terá aí um cartão múltiplo de crédito e débito, bandeira Mastercard internacional, tá? Sem anuidade, você terá crédito pessoal que pode cair na sua conta em até 24 horas sendo aprovado, tá? Cartão BMG Mastercard, investimentos, tá? Você pode ter depósito aí, você vai ter aí na conta do BMG CDB pré, tá? Então, logicamente, que o CDB rende mais que a poupança, mas nós não vamos falar do investimento deles nesse momento. Nós estamos falando, nesse caso aí, dos benefícios que tem. Terá uma conta de pagamento, você vai poder pagar contas de água, de luz, contas de consumo, boletos pela conta do BMG, tá? Se você for aposentado, pensionista, eles também têm nessa conta um cartão BMG Card Internacional Mastercard. Também você terá a opção aí de cartão consignado, né? Que é um cartão de crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos, onde uma parte do seu salário cai no cartão como garantia, tá? É um consignado, tá? O cartão internacional, o designer do cartão é muito bonito, por sinal, né? É esse que vocês estão aí na tela do vídeo aí. E agora eu vou falar para vocês da conta corrente, né? E nós vamos ler juntos aí. Movimentação da conta corrente. Mediante a solicitação do proponente, o banco BMG poderá aprovar a abertura de uma conta corrente sob uma das formas que segue. Individual, será movimentada somente pelo próprio titular, tá? A conjunta, né? E aí tem as opções de conta conjunta solidária, não solidária. E por aí vai, dentro dessa conta digital do BMG. O pacote de serviços. Vamos lá ver então as tarifas. O cliente titular possui a faculdade de optar pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizadas. Além daqueles serviços gratuitos previstos no regulamento vigente, tá? Serviços essenciais, isento de cobrança. Ou seja, no contrato, quando você abre, ele já vem automaticamente, né? Grifado. Lá em serviços contratados vem conta corrente essenciais. Isento de tarifas, contas de depósito, à vista e poupança. Então, é isso que vocês estão vendo aí. Serviços excedentes aos contratados no pacote serão cobrados de forma individualizada. Valores definidos na tabela de tarifas de serviços bancários, pessoas natural vigente, tá? Então, o que acontece? E você pode ter a opção aí de ter o cartão múltiplo, tá? Débito e crédito. Então, você pode ser aprovado aí no cartão de crédito e débito, tá bom? E conforme você aprova a conta corrente pelo aplicativo, você está automaticamente ensinando o contrato digital do BMG. E aí, você está concordando com todas essas clausas do contrato, tá bom? É importante que vocês leiam essas 10 páginas do contrato antes de aprovar a conta, tá bom? Também fiz a impressão do regulamento da montação da conta, tá? Resumindo, Leandro, vale a pena abrir essa conta corrente? Gente, muitos de vocês me perguntam, Leandro, eu posso abrir uma conta essencial pela internet? Tá aí, você pode abrir essa conta sendo aprovado, uma conta corrente essencial, limitada, né? Então, você tem aí a opção da conta corrente essencial de alguns saques, de algumas transferências, tá? Pode ter ou não o cartão de crédito sendo aprovado e pode ter um cartão de débito. No contrato, geralmente, não tem cartão de crédito, não tem cheque especial. Nessa conta será aprovado, você vai ter cartão de crédito múltiplo, pode ter crédito pessoal, né? Se você for apresentado pensionista e funcionário público, pode pedir o cartão consignado, tá? E esses outros produtos que eu falei pra vocês aqui no vídeo. É uma conta corrente, se você não utilizar o excesso dos produtos que tem, dos benefícios da conta essencial, é uma boa conta, tá? O BMG eu já conheço há muitos anos, tá? Então, eles vivem aí de fazer empréstios pessoais, né? Batem forte em consignado. É um banco aí muito antigo aqui no país, né? Em São Paulo eles batem muito forte em crédito pessoal, né? No interior também. E agora nasce mais essa conta digital aí pra concorrer com os grandes bancos, né? Tá longe de concorrer com bancos, como o caso do Banco Inter, original, que já estão aí bem avançados, né? Mas é uma conta corrente simples, tá? Essencial, sem tarifa. Agora, se você for utilizar mais que os benefícios da conta essencial, se torna um pesadelo talvez. Porque vai ser cobrado taxa de transferência, taxa de saque dos caixões de 4 horas. Se eu utilizar os limites dos benefícios que tem na conta, pode ser uma péssima conta corrente pra você. Então, tem que pensar direitinho. Se você usa muito DOC, TED, saque dos caixões de 4 horas, não é essa conta pra você. Tá bom? Então, eu espero ter conseguido esclarecer pra vocês sobre essa conta digital. Esse foi o vídeo de hoje referente ao meu BNG digital. Vamos pros abraços, então? Abraço de hoje vai pra galera de Fernandópolis. Um grande abraço aos meus amigos aí. O pessoal aí de Batataz, um grande abraço pra todos vocês aí. O pessoal de Bebedouro, um abraço aí aos meus amigos e amigas de Bebedouro Interior de São Paulo. Um grande abraço pra todos vocês aí. O pessoal aí de Franca, ei, Franca, que maravilha. Um grande abraço pra todos vocês aí também. Serra Azul, Monte Alto, Sertãozinho. Um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.